Fala galera, beleza? Mais um vídeo sobre o jogo, dessa vez trazendo aqui o controle de sensibilidade Eu vou postar essa versão, um APK fora da Google Play, né, pra poder testar aí Então quem quiser testar talvez já vai entrar na descrição do vídeo Não tá pronto, tá incompleto, mas tipo, tá melhorando, né? O ajuste de sensibilidade dos controles é bem demorado pra fazer, então vou trabalhar em etapas Vou fazer agora, lançar logo logo e depois melhorar Eu coloquei aqui, pra poder ficar mais legível, quando você toca no botão de controle Tinha que achar uma outra posição pra ele, né, porque eu vi que em algumas telas pequenas Isso daqui já fica quase colado no acelerador Então acho que não é muito legal deixar esse botão aqui não Mas nesse teste tá sim, vamos ver como é que vai ser Eu deixei aqui o ângulo máximo, o giro máximo, né, do volante Então, por exemplo, se você quer que o volante dá mais voltas, ele pode dar mais voltas A roda vai girar mais devagar E aqui a velocidade é de retorno Se deixar aqui tudo na esquerda seria a zero, então o volante não volta sozinho Eu não sei, eu nunca joguei muito game de celular assim como o volante, eu uso mais o tilt Então eu não sei como é que vocês preferem Esse azul aqui, depois eu acho que eu vou mudar, né, não tá muito legal Acabei tocando aqui, apareceu ali, mas não tem nada Enfim, a velocidade de volta do volante é um item ajustável Foda essas duas variáveis, esses dois valores pro volante Eu não sei mais o que pode ser colocado Eu acho que é basicamente só isso mesmo O giro, o tanto de voltas que você quer que ele dá E a velocidade da volta, se você quer que ele voltar muito rápido Ou bem devagar Depois eu vou colocar um botão reset aqui Aqui nesse azul quase não dá pra ver, mas A roda se move ali, né Tem que tirar esse azul depois por conta disso Eu quis colocar um fundo assim, colorido Pra poder facilitar a visualização Né, desse texto branco E também mostrar pra você que você tá numa tela de controle Não tá numa tela pra jogar mesmo E aqui no modo tilt também Eu coloquei mais alguns ajustes usando o script que eu já pego Pra uma sensibilidade do tilt Que eu não sei se é muito bom ou se é muito ruim Aqui Eu achei um código aí num dos fóruns, né Lá no grupo da Unity No site da Unity E eu peguei esse código e eu vou colocar algumas personalizações Pra algumas variáveis importantes Como o ângulo máximo que você tem que girar A dead zone ou a zona morta, digamos assim É uma área do... Uma área que vai ser ignorada, né Então se você girar ele um pouquinho Ele não vai fazer nada Ele não vai se mexer Porque aquela roda já não começar a virar E algumas outras coisas aqui Eu tenho que testar mais ainda Mas pelo menos o do volante Acho que já vai facilitar pra vocês Aqui eu não tenho como testar no PC Eu tenho que gerar o jogo E passar pro celular Né, naturalmente o tilt não vai estar presente no PC Isso aqui é uma coisa que vai ser aprimorada ao longo dos meses Não dá pra fazer correndo Não é simples Né, na verdade é bem complexo Então vamos devagar Não vai ficar perfeito logo de cara Mas só de ter esse ajuste do volante Eu acho que já vai facilitar Pra quem prefere jogar com o volante, né Acho meio ruim o volante no celular assim Mas sei lá Com esse ângulo máximo Bem amplo aqui Você mexe no volante aqui A roda vai girar pouquinho Quase nada Então acredito que vai ficar mais fácil de controlar o jogo E depois vai ter o das setas Das setas a roda tá virando bruscamente Eu tô ligado E eu vou fazer girar devagarzinho Também vai ter um ajuste de sensibilidade Do quanto você quer que gira O tempo que levar pra voltar Esse tipo de coisa Isso então Só um vídeo demonstrando o progresso do game aqui Eu vou deixar o link do aplicar na descrição Se te interessar Você pode baixar aí E caso você veja que ficou ruim Não gostou Sei lá É só você desinstalar o jogo Que a gente depois reverte Instalando de novo A partir da Play Store Bom, é assim então Valeu por ter assistido até aqui É nóis E até o próximo vídeo